Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da mineração e sejam bem-vindos ao canal totalmente reformulado aqui no YouTube. Estamos aqui na ressaca do Interconnected Mind Experience 2021. Tivemos esse ato aí de aulas do que eu faço aqui no sábado por conta dele, mas você que se inscreveu no evento, agradeço a você de coração por acreditar nele. Mas voltamos agora com aula todo sábado e as aulas que são bem mais acessadas e pedidas aqui é a do PowerPoint. Então essa semana vamos criar aqui como criar um carrossel de imagens no Instagram utilizando o PowerPoint. Vocês vão ver como é simples e fácil. Então sem mais delongas pessoal, mãos à obra! Aqui no PowerPoint é onde eu faço todas as minhas artes lá do podcast da mineração, no canal do YouTube, nas minhas redes sociais e não preciso utilizar softwares muito rebuscados. Aqui no PowerPoint você faz muito simples. Aqui na guia design você configura o tamanho do slide que você vai trabalhar. Você pode pesquisar na internet e vai ver que uma postagem de feed do Instagram é em média 1080 x 1080 pixels. Então a onda que a gente vai mudar. Eu clico aqui em tamanho do slide, tamanho do slide personalizado. Aqui onde tem largura, eu vou selecionar essa turma toda aqui, vou apagar e vou digitar 1080px, porque essa versão do PowerPoint já faz essa conversão automática. Quando eu clico aqui em altura, ele já colocou aqui. Ele entende que 1080 pixels é 22.36 cm. Da mesma forma que eu faço da altura, vou colocar 1080px. Vou clicar aqui fora, viu que ele colocou esse valor. Vou clicar aqui em retrato, que é para ele ficar também em pé, né? A minha folha. Clicar OK. Tanto faz clicar maximizar e garantir o ajuste. E pronto. Fizemos a primeira parte do nosso carrossel de imagens. Aqui eu vou criar, eu vou duplicar esse slide. Vou clicar aqui, vou duplicar ele. Vou duplicar aí que eu vou fazer uns 6 slides. Posso clicar aqui também. Clico com... Clico seguro, seguro CTRL e... Solto aqui e criei 6 slides. A primeira coisa que eu vou fazer, eu já salvei aqui dentro da minha pasta, algumas imagens que eu vou utilizar. Eu já separei aqui as imagens que eu vou usar, então vou clicar aqui em inserir imagens, este dispositivo. E eu vou clicar aqui na minha... Nesse arquivo aqui, o número 1. Que é o fundo da minha primeira imagem. Todas elas terão... Todas elas terão esse fundo. Então vou clicar com o botão... Vou clicar CTRL C e clico em todos os outros aqui, ó. CTRL... CTRL V. Vou aqui colocar o link do... A logo do podcast da mineração. Vou posicionar ele aqui. E vou colocar aqui. Eu gosto de utilizar o WordArt, tá? Vocês podem utilizar aqui... Usem a criatividade de vocês. Pra vocês verem como é simples aqui essa ferramenta. Vou colocar aqui, ó. Nova aula... Do... Podcast... Da mineração. Vou aumentar só um pouquinho aqui. Aqui na minha próxima, eu vou colocar aqui a... Aqui eu vou colocar outra imagem. Se eu vou colocar aqui, completando a... O post... Deixando o post completo. Vou copiar aqui também o meu... Minha logo aqui do podcast. Vou posicionar ela aqui embaixo. Lembrando, essa aqui é a criatividade de vocês. Vou copiar aqui essa... Esse WordArt que eu já fiz pra utilizar a mesma fonte, né? E vou colocar aqui. E vou colocar aqui. Post... Carrossel... Num... Instagram. Com um PowerPoint. Posicionei ele aqui. O próximo, vou copiar aqui essa... Essa foto e vou copiar essa daqui também. Mas nesse caso aqui, acho que tem até um... Nesse caso aqui, vocês já aprenderam comigo aqui. Eu vou deixar o card. E como tirar essa... Essa imagem de fundo aqui. Remover o fundo. Que eu quero deixar só... O... O... A mão... E essas duas... As placas aqui. Deixa eu agora colocar ele aqui embaixo. Eu vou colocar aqui o nome. Aula. Deixa eu colocar aqui desse tamanho maior. Eu vou aumentar o tamanho aqui. Vou colocar aqui também o link do podcast. Logotipo, né? Vou copiar essas três imagens. Colocar aqui. Todo. Do. Vou copiar também todo mundo aqui. Sábado. Deixa eu aumentar. Eu vou colocar aqui, ó. Link na bio. Colocar assim. Vou diminuir o tamanho. Link na bio. E pronto. Aqui o que é que nós vamos fazer? Criamos a arte. Deixa eu colocar aqui ele em modo exibição. Vai ficar dessa forma lá no Instagram. Quando eu passar ele. Vai ficar nesse aula todo sábado. O... Link na bio. Fundo vai ser o mesmo. Só que vai mudar o texto. E vai dar da... Criatividade de vocês. Como esse aqui, ó. Por exemplo. Tem o MA. Depois o restante. O restante do nome. Vocês podem fazer dessa mesma forma. E aqui. Vem o último passo. Que é exportar. Alterar tipo. E vou colocar aqui, ó. PNG. E vou clicar salvar como. Aqui eu vou salvar todas essas imagens. Vou salvar aqui como... Instagram. E vou clicar salvar. Quando eu clicar salvar. Ele vai perguntar todos os slides. Eu vou dizer... Vou clicar nesse daqui. Porque se eu clicar apenas este. Ele só vai salvar a imagem que tá mostrando. Então, se eu clicar aqui, ó. Todos os slides. Ok. Ele já criou uma pasta pra mim. Aqui com o nome Instagram. Aqui, ó. Criou com o nome de slide. Um. Dois. Três. Na... Aquela mesma sequência. Aquela mesma sequência que nós criamos lá, ó. E indo aqui no nosso Instagram. Vocês vão ver que ele vai tá aqui, ó. Eu já tinha feito a minha postagem aqui. Já fiz até uma marcação. Viu que legal. Viu que simples. É criar essa... Esse carroceu aqui no PowerPoint. Então, não deixem de nos seguir agora no canal reformulado do Podcast da Mineração. Antes era Mini Innovations. Agora é Podcast da Mineração. Tá canal tudo reformulado. Mas com a qualidade de sempre. E a confiança que eu tenho certeza que vocês têm no nosso conteúdo aqui. Lembrando que aulas como essa será criada todo sábado. E agora não teremos mais pausa. Porque o IMXP agora só vai ter em 2022. Mas teremos evento durante o ano. Então, novamente, não deixem de se inscrever no canal. Meu nome é Johnny Peterson. Mineração e lembre-se. Mineração pode não ser o futuro. Mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima aula. 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 Obrigado.